Hey guys, what's up? Aqui é o Ronero, uma cena da English Experience. E finalmente, depois de um ano, um ano sabático, um ano aí que eu tirei para poder descansar, poder relaxar um pouquinho aí sem gravar vídeos, estou de volta, estou retornando aqui com o canal, trazendo novos conteúdos, materiais inéditos aí, técnicas maravilhosas para poder acelerar o seu aprendizado, ferramentas, muito material, PDF, MP3, vídeo, muita coisa aí para poder realmente ajudar você a destravar, a acelerar o seu aprendizado de inglês. Portanto, meus amigos, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, já deixa o joinha aí nesse vídeo, porque você vai garantir que não vai perder nenhum desses novos vídeos, materiais inéditos, que eu vou começar a trazer a partir dessa semana para você. E lógico, para a gente poder reinaugurar essa estreia ou reestreia aí, nada mais disso que eu trazer um dos conteúdos que mais tem relevância aqui no canal, que é hipnose para aprender inglês. Agora eu vou trazer uma técnica exclusiva, uma técnica ainda mais poderosa, porque como vocês sabem, um dos vídeos mais populares aqui no canal é realmente um vídeo que eu ensino em que eu compartilho, na verdade, uma técnica para poder desbloquear a sua mente. Então, no vídeo de hoje, você vai contar com uma técnica ainda mais avançada. Então, sem mais delongas, bora ao que realmente interessa, que é essa técnica. Por isso, preste bastante atenção nas recomendações que eu vou dar a partir de agora, porque muita gente pula direto para a técnica e aí realmente não consegue ter um bom aproveitamento. É preciso você precisar passar a descrição do que eu vou te falar agora. Bem, daqui a pouquinho eu vou sumir, vai ficar tudo escuro aqui na tela e você só vai ouvir a minha voz. Quando chegar nesse momento é porque realmente começou a técnica. Por enquanto, você vai precisar seguir alguns passos aqui que eu vou te falar. O ideal é que você escute essa técnica com fone de ouvido. Se você não tiver fone, não tem problema, mas o mais recomendado, o ideal mesmo, é que você tenha fone de ouvido para realmente você poder aprofundar, relaxar e aproveitar e ter mais resultados com essa técnica. Um outro ponto importante é que você esteja em um lugar calmo e silencioso. Gente, eu leio muitos comentários aqui no meu canal falando que a pessoa estava ouvindo a técnica de hipnose, aí chegou o pai, chegou o mãe, cachorro latiu e não sei o que mais lá, e aí atrapalhou você realmente relaxar e chegar e aproveitar de fato a hipnose. Então, certifique-se de que você está em um lugar calmo, silencioso, que ninguém vai te interromper para você poder realmente aproveitar a técnica. E por último, uma recomendação muito importante. Algumas pessoas falam, ah, eu não sou hipnotizado, eu não consigo ser hipnotizado. Gente, todo mundo é hipnotizado, não tem essa. Todo mundo consegue sim ser hipnotizado. Algumas pessoas, ah, vão num ritmo mais rápido, outras vão num ritmo mais devagar, outras conseguem ir mais profundamente, outras nem pronto. Então, eu posso falar por experiência própria. Logo quando eu comecei a trabalhar com hipnose, quando eu passava ainda pelas técnicas, eu também não conseguia, eu não conseguia relaxar, não conseguia aprofundar. E foi exatamente o fato de eu fazer várias vezes que me permitiu hoje simplesmente fechar os olhos e conseguir me hipnotizar e ser hipnotizado. Então, a minha dica é, se você não conseguiu a primeira vez em um estado muito profundo, faça uma segunda vez ou se esse áudio uma terceira vez, uma quarta vez, hipnose não tem contraindicação. Quanto mais você fazer, mais gostoso vai ficar, mais profundamente você vai. Então, faça uma, faça duas, faça três, faça quantas vezes você quiser. Quanto mais, é melhor. Não tem contraindicação. E uma outra dica, uma dica extra, na verdade. Logo no início, às vezes, se você nunca fez hipnose, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, a minha dica é, enquanto eu vou falando para você, vou dando os comandos do que vai acontecer, repita esses comandos na sua cabeça mesmo, sabe? Se eu falo, por exemplo, imagine se descer em uma escada. Então, além de você imaginar descendo a escada, repita isso com você. Imagine se descendo uma escada. Ou ele fala, eu estou imaginando eu descendo uma escada. Tanto faz. Em primeira ou terceira pessoa, não tem problema. Mas isso é uma dicasinha que vai te ajudar aí, então, a relaxar e seguir os comandos. Beleza? É isso. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Também deixe nos comentários aqui o que você achou da técnica, como que foi essa experiência para você. Beleza? Então, agora vai escurecer e vai começar a técnica de hipnose. Tome uma respiração profunda. Respire profundamente. Solte devagar pela boca. Isso mesmo. Muito bem. Tome mais uma respiração profunda. E solte lentamente pela boca. Isso. E na medida em que você inspira, você pode inspirar tranquilidade. E na medida em que você expira, você pode expirar tensão. Inspirando tranquilidade e expirando tensão. Isso mesmo. Muito bem. Coloque agora a sua atenção nos seus pés. Sinta os seus pés. Perceba os seus pés ficando mais relaxados, mais leves. Muito mais soltos. Isso mesmo. Muito bem. Coloque a sua atenção nas suas pernas. Sinta as suas pernas. Perceba as suas pernas ficando mais leves. Mais solta. Isso mesmo. Tome mais uma respiração profunda. E coloque a sua atenção nas suas costas. Sinta as suas costas. Perceba as suas costas. E observe que as suas costas vão ficando mais leves. Mais solta. E muito mais relaxada. E a cada respiração que você dá, todo o seu corpo vai relaxando, ficando mais leve e muito mais relaxado. Isso mesmo. Muito bem. Tome mais uma respiração profunda. E solta. E solte lentamente pela boca. E agora coloque a sua atenção no seu abdômen. Sinta o seu abdômen. Perceba o seu abdômen. Perceba o movimento que você faz na medida que você inspira. E observe o seu abdômen ficando inflado. Isso. E agora solte a sua respiração e perceba o movimento que o seu abdômen faz. Na medida que você coloca a sua atenção no seu abdômen. E vai ficando mais leve, mais solto e muito mais relaxado. Coloque a sua atenção nas suas mãos. Sinta as suas mãos. Perceba as suas mãos ficando mais leve. Mais solta. Muito mais relaxada. E todo o seu corpo vai ficando leve, solto. E o sentimento de paz vai tomando conta de você. Paz. Totalmente em paz. Isso mesmo. Muito bem. E agora coloque a sua atenção nas suas costas. Sinta as suas costas. Perceba as suas costas. E observe que a cada respiração que você dá, as suas costas vão ficando mais leve. Mais solta e muito mais relaxada. Isso. Coloque a sua atenção no seu pescoço. Sinta o seu pescoço. Perceba o seu pescoço. E observe que a cada respiração que você dá, o seu pescoço vai ficando mais leve, mais solto. E o seu semblante vai ficando relaxado. E muito mais relaxado. Muito bem. Isso mesmo. E agora coloque a sua atenção nos músculos do seu rosto. Sinta os seus lábios, a sua bochecha, o seu queixo, as suas pálpebras, a sua testa. E perceba que a cada respiração que você dá, tudo isso vai ficando mais leve, mais solto. E o seu semblante vai ficando relaxado. Relaxado, relaxado, cada vez mais relaxado. Isso. E agora você pode se imaginar no alto de uma escada. Eu não sei que escada é essa, mas você sabe qual é. Talvez a escada de uma casa que você já esteve, ou de um shopping, ou de algum prédio. Talvez a escada de uma novela, de um filme, de uma série. Eu não sei que escada é essa, mas você, você sabe qual é. Isso mesmo. Muito bem. Imagine-se lá no alto dessa escada. E logo, logo você vai começar a descer essa escada. E você vai perceber que a cada degrau que você desce, o seu corpo vai ficando mais leve, mais relaxado, muito mais solto. E a cada degrau que você desce, esse sentimento de paz, de calma, de serenidade, vai tomando conta de você. E a cada vez mais, a paz, tomando conta de você. Isso mesmo. Muito bem. Eu vou contar de 10 a 1. E a cada número que eu conto, é 1 ou alguns degraus que você desce. E cada vez que você desce, você aprofunda. E cada vez que você aprofunda, você relaxa. Muito bem. 10, descendo. 9, aprofundando. 8, eu não sei que escada é essa, mas você sabe qual é. 7, tudo bem se você me ouvir conscientemente ou inconscientemente. O importante é que a sua mente inconsciente está ouvindo e fazendo todo o trabalho que precisa fazer para você alcançar os seus objetivos. 10, 6, descendo, descendo, descendo. 10, 5, amei o caminho entre aqui e lá, lá e aqui. 11, 4, aprofundando. Tão profundamente quanto você precisa ir para fazer o trabalho que nós precisamos fazer hoje. 11, 3, descendo, descendo, descendo. E cada vez mais em paz, o sentimento de paz se expandindo dentro de você. 2, isso mesmo, muito bem. E quando eu falar o último número, você vai estar completamente relaxado, em paz. Paz. Tão em paz quanto como você nunca se sentiu antes. 1, em paz. Isso mesmo, muito bem. Tome mais uma respiração profunda. E solte lentamente pela boca. E agora você pode se imaginar caminhando, andando, passeando por uma estrada. Uma estrada no meio, do meio, do meio, de lugar nenhum. Eu não sei como essa estrada é, mas você sabe como ela é. Talvez ela seja de barro, de terra. Talvez você esteja descalço. E na medida em que você caminha por essa estrada, você sente o seu pé em contato com essa terra. Em uma temperatura agradável. E você vai se sentindo cada vez mais em paz. Paz. Totalmente em paz. Na medida em que você caminha, você sente o vento soprando os seus cabelos. Você consegue até ouvir o canto dos pássaros. A água de um riacho descendo bem ao lado. E tudo isso te traz paz. Paz. Muita paz. Até o perfume agradável de lindas rosas, que está ao lado da estrada, você consegue sentir. Isso. E o vento que sopra traz cada vez mais esse aroma agradável. Em conjunto dos sons dos pássaros. Na medida em que você caminha por essa estrada, te levando cada vez mais para um sentimento de paz. 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 Muita paz. E um pouco mais lá na frente, você percebe. Isso. Você consegue começar a perceber que um pouco mais lá na frente tem algo. Algo muito especial para você. Na medida em que você se aproxima, você tem cada vez mais convicção. Que aquilo que está lá na sua frente é algo importante. Algo que você, somente você, tem o poder e o controle de mudar isso. Na medida em que você se aproxima, você percebe que é um grande jardim. Um jardim que outrora foi lindo, mas que por algum motivo já não é mais tão lindo. Mas você percebe que ainda há resquícios de uma beleza nativa. De lindas flores que estão escondidas pelo meio do mato. Mas que ali, agora, neste momento, só depende de você trazer toda a beleza desse jardim. E de alguma forma você sabe que esse jardim é o jardim que representa o seu inglês, o seu aprendizado de inglês. Isso mesmo, muito bem, você não sabe como, mas ali, esse jardim é o seu jardim do inglês. Tudo o que você já aprendeu, tudo o que você já sabe, está nesse jardim em formato de plantas, flores e árvores. E por algum motivo existem algumas ervas daninhas. Alguns matinhos que estão impedindo o seu jardim de florescer e de crescer um pouco mais. Talvez coisas que te falaram, experiências negativas com o idioma. Pessoas que não foram muito positivas na sua jornada de aprendizado. Que deixaram marcas negativas e ruins. E que hoje te impede, te limita de aprender. Mas isso basta. Isso basta. Neste momento, você. Somente você tem o poder e o controle de acabar com isso. E você diz pra si mesmo, eu acabarei com isso. E a partir deste momento, eu serei fluente em inglês. Isso mesmo, muito bem. Tome uma respiração profunda e na medida que você respira, você sente uma energia, uma energia poderosa se expandindo mais dentro de você. Essa energia é a sua força, a sua motivação, a sua autoconfiança pra você aprender, pra você conseguir falar. E pra você desbloquear e destravar uma vez por todas, toda a sua capacidade de se comunicar em inglês. Isso mesmo, muito bem. E você olha para o lado, olha para a frente e você percebe que você tem um pequeno trabalho a fazer. Que é limpar esse jardim. Tirar todo o mato, tirar todo o lixo, tirar todas as ervas daninhas, pra que você finalmente desbloqueie e destrave o seu inglês. Isso mesmo, muito bem. Tome mais uma respiração profunda e sinta essa energia crescendo e pulsante dentro de você. E agora, neste exato momento, você começa a limpar, organizar e plantar novas plantas e flores pra deixar o seu jardim mais belo possível, o jardim dos seus sonhos. Isso mesmo. E você começa a limpar, organizar e plantar. E agora só depende de você. Veja como você quer que seja o seu jardim. Veja o que você quer tirar do seu jardim. Veja o que você quer colocar no seu jardim. E faça. Apenas faça. Coloque sua mão na massa e comece a fazer a mudança que você quer na sua vida e no seu jardim. Comece arrancando o mato, tirando o lixo, colocando em sacolas pra você poder jogar tudo isso fora. Isso mesmo, muito bem. Tome uma respiração profunda e continue fazendo o trabalho pesado. Porque só depende de você. Somente você. Isso mesmo, muito bem. E eu vou passar o próximo um minuto do tempo do relógio em silêncio, que equivale a horas da mente inconsciente. Enquanto você faz todo o trabalho que você precisa fazer pra desbloquear, destravar o seu inglês, a sua capacidade de aprender um novo idioma. E agora, finalmente, você conseguir realizar o seu grande sonho, que é ser fluente em inglês. Isso mesmo. A partir de agora, um minuto em silêncio, que equivale a horas da mente inconsciente. Mais, um minuto em silêncio é um minuto em silêncio. Amém. Isso mesmo, muito bem. Tome uma respiração profunda e agradeça a sua mente inconsciente por ter se manifestado, por ter permitido a você realizar essa grande mudança. E sinta-se merecedor, sinta-se capaz de realizar o seu grande sonho, porque você merece, você é suficiente sendo você mesmo. Isso, muito bem. Tome mais uma respiração profunda e veja você no futuro breve falando inglês. Veja você interagindo com as pessoas no seu sonho, na sua viagem, nas suas reuniões profissionais. Qualquer momento da sua vida que você julgue ser necessário se comunicar em inglês. Veja, crie essa imagem poderosa de você. Sinta-se merecedor, merecedora de ser capaz de falar inglês, porque você é capaz, você consegue, você pode e você merece. Coloque a sua mão no seu coração e sinta essa energia pulsante cada vez mais forte dentro de você. Sinta-se capaz, merecedor o suficiente, porque você consegue. Agora você consegue se dedicar e falar inglês de forma fluente. Isso mesmo, muito bem. Tome mais uma respiração profunda. Respire profundamente, solte lentamente pela boca. Isso. Eu vou contar de 5 a 1. E a cada número que eu conto, você vai voltando para cá. Se sentindo bem, se sentindo presente, se sentindo em um estado de alerta. Tão alerta quanto você precisa estar para fazer o trabalho que você precisa fazer. Isso mesmo, muito bem. 1, voltando. 2, sentindo o seu corpo, percebendo o seu corpo, sentindo uma sensação de bem-estar crescendo e se expandindo dentro de você. 3, amei o caminho entre aqui e lá, ou lá e aqui. E você é suficiente sendo você mesmo. Você é suficiente sendo você mesmo. 4, sentindo o seu corpo, sentindo o bem-estar, quase pronto para despertar. E quando eu falar o último número, você vai estar completamente esperto, acordado, aqui e agora, neste momento. 5, acorde. 5, acorde.